Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. A Receita Federal liberou a restituição do terceiro lote do Imposto de Renda 2017. Também estão no lote restituições de 2008 a 2016 que ficaram na malha fina e foram liberadas após as correções. A consulta está disponível no site da Receita ou pelo Receitafone, no número 146. O contribuinte pode usar também o aplicativo da Receita para tablet e smartphone para fazer a consulta. E o governo apresenta amanhã a nova meta fiscal para 2017. O repórter Ney Pereira está no Palácio Planalto e tem mais informações ao vivo. Ney, boa tarde. Boa tarde, Carolina. Boa tarde a todos. Olha, Carol, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, informou que a nova meta fiscal do governo será anunciada nesta quarta-feira. Originalmente, a meta para este ano era um déficit de R$ 139 bilhões. Já para o ano que vem, o déficit chegaria a R$ 129 bilhões. Mas esses números serão revistos. O anúncio do ministro Henrique Meirelles foi feito hoje pela manhã, durante a participação de uma reunião com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, além de parlamentares da base governista. Vamos ouvir o ministro. As metas de déficit fiscal para o ano de 2017 e 2018, analisamos a questão da evolução da arrecadação nesse período, bem como a evolução do déficit da Previdência, que é o fator mais relevante hoje do quadro de despesas. Além de enfatizar a necessidade da reforma da Previdência, que é uma questão de maior abrangência, mas também as questões de curto prazo, todo o esforço que está sendo feito, etc., na área de energia e tudo isso, para viabilizar a menor meta possível esse ano. Nós devemos estar até amanhã com a definição da meta de 17 e 18, deveremos anunciar qualquer revisão, se for o caso, até amanhã. E o Ministério da Fazenda informou agora há pouco que os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo Oliveira, concedem entrevista coletiva amanhã, às 10 horas da manhã, para apresentar a nova meta fiscal do governo. Eu volto com você no estúdio, Carolina. Obrigada pelas informações, Ney, e a gente vai acompanhar. Garantir que mais pessoas tenham acesso a espetáculos, exposições e livros, além de incentivar a produção cultural brasileira, são os objetivos do Vale Cultura. O Vale Cultura é um cartão magnético carregado mensalmente com 50 reais, e o crédito é acumulativo. Com ele, a pessoa pode adquirir o bem cultural que desejar, desde CDs, DVDs, ingressos para museus, até livros, revistas e jornais. O Vale Cultura é aceito em uma rede de cerca de 40 mil empresas em todos os estados do país, inclusive lojas virtuais. O objetivo é que trabalhadores que recebam até 5 salários mínimos tenham mais condições de ter acesso a esses itens. Mas todos os que têm vínculo empregatício formal podem receber o Vale. Para que o benefício chegue até essas pessoas, é necessária a adesão das empresas. Além do incentivo fiscal, todas as empresas que ofertam Vale Cultura aos seus funcionários têm benefícios sociais e trabalhistas, independentemente do seu regime de tributação. Esta empresa de tecnologia em Brasília aderiu ao programa em 2014. Hoje, 99% dos 137 funcionários recebem o benefício, incluindo os estagiários. Para a coordenadora de recursos humanos, o investimento tem retorno certo. O nosso retorno vai ser na cultura que eles recebem, no investimento de pesquisas que eles têm através de livros, televisão, vindo pelos filmes no cinema. Eles contribuam com inovações, tragam sugestões de melhorias, quais são as tendências do mercado e principalmente do mundo. Segundo o Ministério da Cultura, a maior faixa de consumo está no segmento de livros, jornais e revistas, com 65% dos gastos com o benefício. Gastos com o cinema, vem em segundo lugar com 23%. Já tem dois anos e meio que eu não compro mais ingressos, eu só utilizo o Cultura. Para Tales, que é estagiário, o Vale Cultura é uma forma de valorização do funcionário. Não só como funcionário, como mesmo estagiário, porque essa empresa é uma das poucas empresas que eu vi que o estagiário recebe o Vale Cultura. Porque não é sempre que o estagiário consegue pagar um ingresso muito caro, e aí a gente usa com o Vale Cultura. Alimentos com alto valor nutricional produzidos sem agrotóxicos por agricultores familiares vão para a mesa de estudantes brasileiros. O Programa Nacional de Alimentação Escolar quer oferecer 50 milhões de refeições saudáveis todos os dias para os nossos alunos. Mal amanhece o dia e Dona Ana Maria já está embaixo do sol quente, com as mãos na terra. A pequena produtora, que sempre morou na roça, vive da agricultura familiar. O sítio, herdado do pai em Paracambi, a 80 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, é hoje sua principal fonte de renda. Planta o rúcula, alface, couve, e tem as plantas alternativas, que são a taioba, a mostarda, a serralha e muitas outras. A disposição para cuidar de tanta planta aos 57 anos vem do consumo dos próprios alimentos. É tudo orgânico e agroecológico. No sítio da Dona Ana, o lema é menos veneno e mais respeito à natureza. Quando você planta alguma coisa para o seu consumo, você não se preocupa muito em estar produzindo grande quantidade ou uma coisa bonita. Você está preocupada em produzir uma coisa boa. E parte dos alimentos que Dona Ana cultiva, como frutas, legumes e verduras, tem um destino para lá de especial. Os pratos das crianças da rede pública de ensino. A distribuição é feita graças ao Programa Nacional de Alimentação Escolar do governo federal, o PNAE. O Programa Nacional de Alimentação Escolar prevê que pelo menos 30% da merenda nas escolas públicas seja da agricultura familiar. No Brasil, são mais de 50 milhões de refeições todos os dias pelo programa. Isso, de alguma forma, traz uma garantia de que esta produção será comercializada e incentiva que os agricultores familiares permaneçam naquilo que eles sabem fazer, que é a produção, e que também aumente a produção desses alimentos que são mais saudáveis. Uma alimentação mais nutritiva, o sabor é muito melhor e as merendeiras têm um carinho muito grande para fazer. Essa estudante, de 14 anos, aprova o cardápio da escola. Legume, verdura. Aqui na escola é bem colorido o prato da escola. Renato, de 12 anos, sabe da importância de um prato colorido. Por causa do seu crescimento e por causa da saúde. É muito bom você saber que está produzindo para a família, para os vizinhos, para os conhecidos, de uma coisa que você sabe que você vai vender, que não vai causar nenhum tipo de problema. E até mesmo para as crianças, não só da minha comunidade, como do Estado e outras crianças. É ótimo, né? Nós ficamos por aqui. Reveja nossas reportagens no YouTube e acompanhe nossa programação também na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!